Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, pois esse vídeo pode mudar a sua vida da água para o vinho em pouco tempo. Então assiste esse vídeo até o final e descubra como sair de uma pessoa sem objetivo para a sua melhor versão. Vamos ser honestos aqui? A falta da autoestima é um inimigo silencioso que você pode até não perceber, mas ela pode estar corroendo cada aspecto da sua vida sem você perceber. Você já se pegou aceitando menos do que você merece na vida? Talvez um trabalho que suga sua alma, mas você fica porque acha que não consegue nada melhor. Ou até mesmo um relacionamento onde você é mais um acessório do que uma parceira. Casos que você tem que analisar bem e você permanece porque você acha que é o melhor que você pode conseguir. Você fica nervosa ao falar em público ou até mesmo com alguém que você goste. Mas é isso que a falta de autoestima faz com você. Ela te mantém pequeno, preso e longe da vida que realmente você merece. Ou você acredita realmente que aquele lugar onde você não se cita bem é o único lugar que você merece estar. E o pior é que a falta de autoestima faz você duvidar de tudo. De cada elogio que você recebe, cada conquista que você venha ter ao decorrer da sua vida. Por isso é importante que você venha se conhecer profundamente. Conhecendo seus medos, conhecendo seus traumas, as dificuldades que você vem adquirindo ao decorrer da sua vida. Como você se enxerga? De uma forma boa ou ruim? O que te faz ser uma pessoa única? Todas essas perguntas são respondidas quando você embarca na jornada do autoconhecimento. Nós temos traumas que carregamos desde a infância. E a partir de que vamos crescendo e amadurecendo, nós vamos saber como lidar com esses traumas. Ou esses traumas costumam deixar marcas em nossas vidas. O que dificulta a nossa forma de convivência com as pessoas, com o trabalho, com a vida. A forma com que nós realmente escolhemos os nossos parceiros de vida, no relacionamento, nas amizades. Isso tudo pode também estar ligado a traumas que carregamos desde a infância. Muitas pessoas precisam de terapia para superar esses traumas. Ou muitas pessoas conseguem superar esses traumas sozinhas. Mas você pode também fazer uma auto-evaliação e conhecimento pessoal. Se você realmente é uma pessoa que está passando por essas dificuldades, onde não pode separar realmente seus traumas da sua vida pessoal. Às vezes nós costumamos levar os nossos problemas do dia a dia para o trabalho, para o relacionamento. O que nos mantém realmente, o que nos dificulta de fazer escolhas boas e de sucesso. E hoje eu quero deixar uma dica para você bem valiosa. Comece a avaliar se realmente o trabalho que você está te faz feliz. Realmente é possível você trabalhar naquilo que você gosta, fazer aquilo que você gosta. Se o relacionamento que você está te trazendo felicidade ou não, mais incertezas e insegurança, realmente é possível você escolher uma pessoa que te faça feliz para estar do seu lado. Essa é a minha dica de hoje. Se você gostou do vídeo, comente aqui, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo para vocês.